Oi, meu nome é Nicole, eu tenho 16 anos e eu sou digital influencer. Esse é meu cabelo natural, ele é cacheado, tem volume e eu não me sinto bem assim. Me acho muito mais bonita de cabelo liso, além dele ser mais prático do que o cabelo cacheado. E hoje eu vou fazer uma super transformação com os produtos da HairShiny. Esse foi o resultado e eu amei muito, gente. Olha esse cabelo, olha a diferença do antes e depois. E o melhor de tudo, gente, foi super rápido o processo, não ardi o olho e não tem cheiro. E pra manter meu liso por muito mais tempo, eu tenho essa linha de cuidados em casa. Tchau. 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 Tchau.